Vamos aí com mais um DecaBits para falar dessa partida que foi América e Barcelona de Guayaquil. Antes de mais nada, dê aquele like no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações se você bem avisa de novos conteúdos e também deixe seu comentário aqui sobre o que você achou da partida e tudo, vamos ter esse debate também, ok? Bem, a partida de ontem foi mais uma partida daquelas em que a gente fica com um gostinho de que poderia ter sido melhor, por sorte também tivemos um gostinho de que poderia ter sido bem pior do que foi, novamente o adversário nosso veio fechado, pressionaram um pouco a nossa saída de bola, ficaram com as linhas baixas, deram a bola para a gente, muito bola eles tivessem um contra-ataque bem mais forte que o do Guarani, eles resolveram ficar fechadinhos e sair no contra-ataque. E isso funcionou, porque a gente não conseguia criar muitas chances. Era muito cruzamento para a área, que raramente tinha sucesso, até porque a zaga deles é mais alta e é melhor do que a do Guarani. E um chute de muito longe para muito longe, tipo o chute do Juninho de fora da área que passou longe, aquele chute do Marlon, meio cruzamento também, o Elton Paulista pegou um de dentro da área, mas sem ângulo, chutou para fora. De real perigo mesmo, a gente teve no primeiro tempo um chute, num cruzamento que o Juninho ajeitou para o Elton Paulista. O Elton Paulista chuta no meio do gol, goleiro deles defende, ou seja, sem tanta dificuldade assim. Em compensação, eles criaram também essas situações de perigo, tiveram alguns lances, seja de bola parada, seja de... no contra-ataque mesmo. Numa delas, o Jairson fez uma boa defesa, até... a bola foi mais no canto dele, mas foi uma boa defesa, ele mostrou agilidade ali. Mas de resto, também, eles não conseguiram levar tanto perigo, eles iam muito bem no contra-ataque, mas as finalizações deles não estavam também lá muito, muito boas. Então, foi um cruzamento que o Jairson pegou, um outro chute no meio do gol, esse chute que fez uma boa defesa, né, que o cara chutou na quina da pequena área, ele faz uma defesa na agilidade ali, e não muito mais do que isso. Vem para o segundo tempo e a gente fica acatuado, a gente não consegue criar chances reais, chances claras de gol. No segundo tempo mesmo, a gente foi ter uma chance de gol no último minuto da partida, deu uma falta, em que o rebote pega, cruza, o Madeira ajeita, o Carl chuta em cima do goleiro, né, tudo bem que o goleiro fechou bem, mas ali, acho que se fosse um centroavante, se a bola já se bateu no Paulista, possivelmente teria saído o gol, o Carl só chutou e o goleiro estava muito próximo, conseguiu abafar ali. Mas tiveram, nós tivemos também mais riscos, né, eles fecharam um pouco mais, saíram menos no contra-ataque, mas quando saíram, levaram certo perigo e um deles foi até o lance do pênalti, né, que aconteceu também já no finalzinho do segundo tempo, ó, bola boba que o Marlon pegou, foi, titubeou, se chutava, se cruzava, o que ele fazia, perdeu a bola. Nesse contra-ataque, o contra-ataque deles é muito bom, é muito rápido, eles chegaram, uma bola lançada, o Jaysson sai todo estabanado, o cara consegue tocar na saída ali, por cobertura nele, ele soca a cara do atacante, aí não tem nem discussão, foi pênalti, ele saiu muito estabanado, mas muito estabanado mesmo, é, e acabou, poderia ter sido muito prejudicial, né, porque o lance em si não teria ocasionado o gol, uma vez que o Patrick conseguiu salvar a bola, é, mas o jeito dele estabanadão de sair, e do jeito que ele atingiu o atacante ali, sem nenhum cuidado, é, causaram uma nova chance pra eles marcarem no pênalti, é, por sorte o atacante deles errou o gol, né, ele consegue ver o lado que o Jaysson ia bater bater no outro lado, só que pega mal na bola, ela sai do gol, sorte nossa, e vamos levar o 0x0 pra Guayaquil, né, o que fica de aprendizado é que, novamente, é uma partida que a gente não ganha, porque a gente não tem repertório ofensivo, e, né, ou seja, é um time mal treinado nesse sentido, você vê, os jogadores nossos dão tudo em campo, eles não, eles tentam o máximo deles, e os tentar o máximo deles esparcem essas limitações, no caso, a gente se barrou na limitação de não ter muitas tramas ofensivas bem produtivas, isso culminou ontem, e aí quando a gente pega um time que é tecnicamente superior, contra o Guarani, a gente conseguiu suprir um pouquinho essa falta de jogadas ofensivas, mais na habilidade de jogadores que a gente tem, porque aí o nosso time era tecnicamente superior, agora, gente, nosso time não é tecnicamente tão superior ao do Guayaquil, eu acho que daria pra ficar que é pau a pau, senão o deles é um pouco melhor, e, e aí, a gente não consegue criar, que, assim, fica nítido, a gente não consegue criar, o nosso repertório ofensivo é ficar trocando bola, trocando bola, e cruzando pra área, e mais ou menos isso, a gente não cria reais situações de perigo, as nossas bolas paradas também são bem ruins, os escanteios não estão daninhados, nenhum perigo, assim, é, então, é difícil, há de se ponderar que o juiz poderia ter marcado ali um outro pênalti, é a nosso favor, é, bola na mão, sempre complicado, talvez se tivesse o VAR um deles teria sido marcado, mas é difícil de ponderar também, gosto da arbitração americana, né, mas, é, infelizmente é, é isso, é, a gente poderia ter conseguido algo mais, e fica uma crítica maior ao Marquinhos Santos novamente, dessa vez, por ter morrido com duas substituições no banco, um jogo que foi muito pegado, os jogadores tiverem sido ao máximo pra tentar conseguir alguma coisa, conseguir impedir os contra-ataques ali do, do Barcelona, a gente marcou o campo deles o jogo inteiro, isso tem um desgaste muito grande nos atletas, e aí, no segundo tempo a gente via claramente, é, o Juninho tava exaurido no final do segundo tempo, o Patrick tava morto, o Marlon tava também pregado já, no finalzinho do segundo tempo, e a gente morreu com duas substituições, então, ele poderia ter, é, mexido um pouco mais, porque a gente, tanto que o Marlon, no lance do pênalti, ele sentiu cãibra, ele foi caído com cãibra no campo, porque ele já tava exausto, e a gente morreu com duas substituições, então, assim, ele demorou muito pra mexer, muito, muito, o time já tinha perdido o ímpeto, porque o pessoal já tava cansado, principalmente no nosso meio campo, é, ele só trocou as pontas, e no finalzinho, já, aos 40 minutos, ele vai e coloca o Indy Ramírez no lugar do Alê, que não fazia uma boa partida, então, não dá pra entender, numa partida dessa, igual, quando ele faz a nossa primeira substituição com o Matazinho, o Barcelona tinha completado a 5, então, assim, é complicado, é um trator que mexe muito, muito tarde, em geral mexe mal, e, no caso, não mexe nem o suficiente, né, daria pra gente ter dado um pouco mais de gás no time, colocando um pouco mais de fôlego ali com os jogadores novos, nem que fosse colocar o Arturio Cáceres pra substituir as laterais também, às vezes colocar o Rodriguinho, o Rodriguinho nem no banco estava, então, é complicado, né, então, assim, faltou um pouquinho ali, o Marquinhos Santos poderia ter sido melhor também, ok? Mas é isso, é o que a gente tem, a gente vai com o Marquinhos Santos pra Goiaquil, dá pra buscar a vitória lá? Eu acho que dá, eles vão atacar bem mais, então a gente vai ter que ter uma defesa que vai estar muito sólida pra conseguir barrar melhor os ataques deles, mas dá, futebol é futebol, né, dessa vez a gente não vai com o favorito de novo, mas com 0x0 é mais fácil, se a gente conseguir empatar lá, dá pra levar os pênaltis e desbobear com uma bola bandida, um Wellington Paulista marcar num lance de sorte, a gente também consegue sair com a vitória, ok? É isso, coloca aí no comentário o que você achou do jogo, fala quem você acha que for o Balou ou o Latina, você pode votar também na votação que a gente tem aberta no Twitter, e além de dar aquele like no vídeo, né, ou deslike se a gente tiver gostado, e se inscrever no canal, que é muito importante pra nós, ativando as notificações pra saber sempre quando saem novos conteúdos, ok? Então, um abraço a todos. E, falou!